Tá valendo, tá valendo, tá valendo a bola rolando pelo Paulistão, se crede, nona rodada, Giovani Augusto, um tapa de três dentes pra abrir o jogo pelo lado esquerdo, esse é o Bruno, cruzamento na direção do Gênison, toque de cabeça, Isaac, entre as pernas, não vem de garfo não, hoje em dia de sopa, opa, caiu, tá valendo o chute, gol, do São Bernardo, Barleta, Cristian Barleta, a camisa 11, a emoção, passe, vem com ele, o belo claque do futebol paulista que ganhou o mundo, Vem o São Bernardo no primeiro poste, vai sobrar, vai pintar, gol, do São Bernardo, Matheus Regis, camisa 7, a emoção, passe, vai com ele, aquela jogada com o professor, aquela jogada treinada, o toque do Alex Reinaldo, é no primeiro poste, Alex Reinaldo na bola, fatiou ela bonito, saiu o Tony por ali, vai sair grandão, e Tony, escapou por ali, vai entrando, E Tony, gol, do São Bernardo, do São Bernardo, O Tony, o Tony vacilou, o Tony vacilou, subiu, e a bola com o Tony, outra vez a ultrapassagem, o Jaberson pode fazer o levantamento, é o que ele faz, Bruno José, escapou, Alex Salve, passou o Giovanni Augusto, Isaac dá o corte, boa bola no camisa 10, boa jogada do Giovanni Augusto, cruzamento, E o Jornal do Giovanni Augusto,akin' é com o mommy, a bola com o guarda do Giovanni Augusto, Olha o São Bernardo no contra-ataque, bateu os Reds, ganhou o fute, o Lucão trava, ainda sobra aqui o camisa 7, o jogo é bom, o João faz o pico, o toque atrás e o chute, desvio! Gol do São Bernardo! Muito bem, o Ivan Alvarinho, olha aí vem chegando o São Bernardo, quem sabe o que, tem uma bola passando por o Luiz em cima do gol, muda taticamente, exatamente, espelha o São Bernardo, avança o Jamberson, coitado, que já tem cartão amarelo, está expulso de campo, Jamberson, para complicar de vez, serão 3 mudanças para ajudar o narrador, olha a bola do João para o Matheus Reds, tem no meio o Barleta, ele pode tocar, é o que ele faz, vai pintar o quinto, Barleta! Gol do São Bernardo! Christian Barleta, camisa 11, a emoção, máximo é com ele, jogada do trio, o João Carlos faz o pivô, coloca a bola para o Matheus Reds, ele não quer saber de brincadeira não! Tem que fazer a jogada por ali, caiu o Barleta, ficou no chão, vem mais um cartão amarelo, ele vai checar no VAR, ele... Tira o Amarelo, está expulso, o Castan do jogo, agrediu! ...